Para tudo, Patrícia Sochó, que golaço, depois do desvio na Mimi, ela dá um tapa com nojo, né? É aquele tapa de quem sabe o que está fazendo, como... Para tudo, Patrícia Sochó, que golaço, depois do desvio na Mimi, ela dá um tapa com nojo, né? É aquele tapa de quem sabe o que está fazendo, como...